Então, eu posso pegar esses óvulos aos 30 anos, aos 35 anos e deixar eles guardados? E aí eu engravido aos 40? Sim, e é aí o foco e a chave da preservação da fertilidade. Bom, vamos agora aos 40 anos. E eu sou uma mulher que hoje estou com maior dificuldade de gravidez e eu tenho meus óvulos guardados aos 30. Será que quando eu engravido eu tenho risco de engravidar aos 40 anos ou eu estou aproveitando meu potencial de 30? É essa a chave da preservação da fertilidade. Quando eu congelo meus óvulos aos 30 anos, eu tenho esse potencial guardado e aos 40 anos eu tenho aquele óvulo que foi... colocamos uma pausa nele, ele não envelheceu, então ele parou aos 30 anos, continua tendo aquelas estruturas, aqueles adames para fazer essa construção de uma maneira muito boa, com maior chance de que ela saia tudo normal, que ela possa ser realizada tudo normal e com menores chances de a gente ter um embrião com alterações. Então, muito importante entender isto, o conceito de preservação da fertilidade é aproveitar o potencial de quando estamos novas, antes dos 35 anos, de maneira ideal, e engravidar depois, se for o caso que a gente precise.